Época de coronavírus e nós fomos encaminhados a um isolamento. As famílias se organizaram e se desorganizaram. É assim que está o funcionamento. A gente se organiza de um lado, desorganiza do outro. O que nós devemos então fazer? É necessário que nós possamos pensar o isolamento como se fosse uma situação literalmente de sobrevivência. Na selva, tudo que a gente tem à nossa volta, a gente utiliza. Pode ser fundamental para se passar mais um dia. Você, dentro da sua casa, não vai conseguir suprir toda a angústia do que fazer com seus filhos, crianças ou adolescentes que já estão entediados daquela rotina. É necessário agora se preocupar com a saúde física e mental. Comer bem, se hidratar, tomar sol e fazer alguma atividade física é a prioridade nesse momento, além das dicas de proteção, como a máscara, o álcool e tudo mais. Os idosos, muitos deles estão isolados dentro de suas casas e estão ali passando por processos muito angustiantes nesse sentido. O que nós podemos fazer por eles? Praticamente nada que não seja relembrá-los de que eles precisam o tempo todo serem fortes e cuidarem da sua saúde. É necessário que eles achem atividades dentro de casa para que ocupem esse tempo. Boas atividades. Então, existem inúmeras coisas que podem ser encontradas, por exemplo, no mundo virtual. Às vezes a gente esquece que o mundo virtual, ele também é abarrotado de inúmeras informações boas. Quando nós podemos sentir que estamos cuidando de nossa saúde, isso vai amenizar muito o mal-estar. Quando a gente sente que mesmo com as crianças ali já enjoadas dessa situação, os adolescentes entediados, os adultos preocupados, mas todos estão cuidando de sua saúde, é isso que nós precisamos. A situação, como eu disse, é de sobrevivência. E na sobrevivência não tem muito espaço para coisas do luxo, para coisas do prazer a todo instante. Não. Em toda situação de restrição, a gente vai entrar em contato com o desconforto, mas é preciso porque existe um outro conforto que, teoricamente, nós estamos passando, que é o conforto de estar podendo se isolar cada vez mais desse mal-estar que nos dizem que está por aí. Então, a gente segue a lei e trabalha com o que tem. Essa é a dica. A família vai aprender a criar maneiras de se comunicar nessa época. Seja pelo meio virtual, seja por ligações, a maneira que for. O que importa é não dar espaço para a nossa mente crítica, para a nossa mente dramática, para a nossa mente negativista. Esse espaço da nossa mente, ele só fica ali machucando a gente dentro desse tempo de isolamento. Então, vamos trabalhar com a positividade, com as boas práticas. E se você sentir que cada vez mais você está indo em direção a tudo que está ligado à vida nesse momento, seja nas alimentações, nos exercícios, nas orações, nas meditações, nessas boas práticas, você vai sentir que está podendo passar por essa fase e ainda, talvez, até ter um grande ganho de saúde.